O Ayrton Senna e o Zico, juntos, no programa, primeira vez? Não, a gente já se conhecia. Ah, é? No Brasil? Desde a época do Brasil? Já através de amigo comum, especial. Inclusive, aqui mesmo a gente encontrou... Foi no ano passado ou no ano retrasado? Ano passado. Ano passado. Ano passado. Eu tenho, assim, com a Ayrton, dois encontros inesquecíveis. O primeiro foi quando eu assumi um cargo muito importante na política lá no Brasil, que eu fui nomeado pelo presidente Kola, um secretário. E o Senna foi um dos poucos esportistas que foram lá na posse presenciária e ele fez questão de ir lá me cumprimentar. Mas foi basicamente o primeiro encontro que nós tivemos. Mas lá foi bem rápido. É, bem rápido. Foi mais... É. Foi bem formal, né? É. No futebol, Zico, na Fórmula 1, Ayrton Senna é o maior orgulho para o brasileiro, né? Eu gostaria de saber, pessoalmente, qual a impressão que vocês têm um do outro, assim, como profissionais ou como amigo. A impressão que o Zico tem do Ayrton Senna. Eu, como anfitrião, né? Estou aqui no Japão, três anos morando, né? Então, passo a bola para ele, né? Meu negócio é passar a bola. E você, Ayrton? O Zico é rápido, né? Escorrega bem. Não, eu acho que o Brasil tem uma tradição muito grande, tanto no futebol, quanto nas corridas. Fórmula 1, né? Em especial. E na Fórmula 1, quem abriu as portas foi desde o Chico Landi, depois o Emerson Fittipaldi, vencendo, realmente. E abriu as portas para toda essa juventude. Eu sou um deles que veio depois no vácuo, né? E no futebol, a gente também, o Brasil ganhou alguns campeonatos do mundo, umas copas, né? Do mundo. E tem sempre um destaque especial, sempre teve. E é difícil você até falar nomes, porque realmente tem muita gente boa ao longo, desde antes de eu nascer e assim vai, né? Uma grande escola, né? É, tem uma tradição maior ainda, de certa forma, porque vem de mais longa data. A Fórmula 1 seria muito mais recente. Mas eu acho que da época que eu participei mais, assim, no futebol, como jovem, de acompanhar os jogos internacionais, o Copa do Mundo, o Zico foi uma grande estrela na seleção brasileira e fez carreira depois fora do Brasil, voltou ao Brasil, depois veio para o Japão, de repente, iniciar praticamente o futebol aqui no Japão, profissional, né? No Japão, desenvolver essa atividade. E, então, a gente sempre acompanhou a carreira do Zico, de certa forma. Mas, eu acho que o que tem de importante na carreira do Zico é que ele teve, como todos os esportistas têm, como a gente tem, ele tem atletas, tem subida e obedecido, né? Alguma coisa. Mas, sempre perseverou e sempre manteve um alto nível. E, mesmo nesses últimos anos, aqui no Japão, ele conquistou uma torcida, um carinho, admiração das pessoas, que eu acho que, para novas esportistas, é muito importante conquistar a admiração do fã, do torcedor, né? Não só vencer um jogo, fazer um gol, eu acho que sentir o carinho, a admiração das pessoas é muito importante e é uma coisa que nem todos conseguem. São só os especiais que têm esse dom, né? Então, por isso, eu tenho, assim, uma grande admiração. Eu, por exemplo, em 72, né? Que acho que foi o primeiro ano que o Emerson foi campeão mundial, por aí, né? Foi em 72, né? Foi em 72. Foi o primeiro ano, eu estava começando em juvenil, estava no juvenil, e a gente tinha que acordar cedo, às vezes, dia de jogo. E, na época de juvenil, a gente jogava, assim, tipo, uma hora da tarde, três anos. Eu tinha que acordar cedo e tinha alguns jogadores, tinha um lá que era fanático, falava em Emerson, Emerson, e a gente pegou aquele negócio de Fórmula 1 e tal, né? Quer dizer, foi quem deu o ponto de aprendizagem, porque eu tinha uma briga em casa, eu tinha um irmão que, na época, eu não sabia o que era Fórmula 1, mas era garoto, e ele falava em fãs, em fãs, e eu ficava, era o negócio, meu negócio era chiculande, chiculande, eu ouvia falar em chiculande. Mas não tinha aquela divulgação, não tinha aquela, como passou a ter o esporte no Brasil. Então, o Emerson puxou aquela, deixou o brasileiro parado para prestar atenção numa nova atividade, numa nova opção esportista para o brasileiro. E, lógico, está no sangue, apareceram grandes pilotos, né? E, lógico, que você começa a admirar, começa a acompanhar o trabalho, começa a conhecer as pessoas. E, lógico, além do fato de ser brasileiro, é o fato do carinho e da técnica, da habilidade, que a cada momento, a cada corrida, a pessoa vai se desenvolvendo, né? Eu acho que, além do fato do orgulho de você ir a muitos lugares e saber que o Brasil é conhecido através de um esportista como Ayrton Senna, de um esportista como um Pelé, isso já te deixa envaidecido. Agora, os fatores que levam a isso é aquilo, quer dizer, é aquela determinação, é aquela vontade, é uma coisa que me admiro muito no Senna, é isso, é aquela vontade, aquela gana de vencer, quer dizer, não há desestima, não há tempo ruim com ele. No caso, Zico, você é considerado o craque mundial de futebol, vamos dizer, né? E como você falou que na Fórmula 1, o Emerson Futebol, ele motivou muito a Fórmula 1 no Brasil e eu acho que tanto o Senna como o Zico estão motivando muito o esporte, tanto na Fórmula 1, corrida e no futebol. Eu gostaria de saber quem que motivou o Ayrton Senna no início da sua carreira? Quem que foi o seu ídolo no começo da sua carreira que te motivou a gostar da... Foi o Emerson. Emerson Futebol? Foi o Emerson, porque foi na época que eu, como ele levantava cedo para assistir a corrida lá e antes de jogar, eu levantava cedo para assistir na televisão. Eu tinha 12, 13 anos, eu corria de kart já, tinha no meu hobby, mas tinha maior entusiasmo por corridas e o sucesso do Emerson, as transmissões das corridas eram ao vivo, na íntegra, então era um motivo muito especial se levantar cedo aos domingos para assistir aos grandes prêmios. Então, ele foi realmente, para a minha época, porque eu venho de uma época mais jovem agora, digamos assim, quem puxou a atenção para o automobilismo internacional e para a Fórmula 1. E vocês, Ico? Para mim, foram meus dois irmãos, o Edu e o Antunes. É lógico que na família toda de rubro-negro, eu tive um ídolo, um ídolo de toda a torcida do Flamengo, que era o Dida, nosso grande ídolo, mas é aquele ídolo esportista que você tem, que você vai ver os jogos, que torce e tal, que eu era bem garoto ainda e meus pais diziam que uma das primeiras palavras que eu falei foi Dida, depois de papai e mamãe era Dida, porque era o xodó, o Flamengo tinha sido tricampeão na época que eu estava começando a falar, 53, 54, 55. Então, o Dida era o xodó da torcida do Flamengo e eu fui acompanhando, né? E mais o que me motivou foi depois que eu fui para o Flamengo, para as categorias inferiores, meus dois irmãos, o Edu e o Antunes. O Antunes já fazia sucesso no Fluminense, o Edu no América. E eu era de ir para trás do gol, carregar a chuteira deles e ir para tudo que é lugar. E eles foram meus, né? Aqueles dois grandes ídolos mesmo que falaram, pô, não, tu quer ser igual a tantos jogos? Não, eu queria ser igual aos meus irmãos mesmo. Então, nada. Você acredita que o talento da pessoa, principalmente no caso de vocês dois, o talento é de nascença? É, eu acho que é uma coisa nata. É um dom? Você é um dom que Deus te dá e você tem a obrigação de passar isso adiante, porque não pode ficar guardado contigo. Você concorda com isso? É, eu acho que você... cada um nasce com uma inclinação para uma certa atividade. Aí depois depende da pessoa ter oportunidade, não só o desejo, mas também a oportunidade de poder desenvolver esse dom, esse talento. Num nível que ele possa realmente mostrar isso, não só para um amigo, para um familiar, mas profissionalmente, eventualmente, né? Porque acho que existe muita gente de talento que acaba não tendo oportunidade de desenvolver o talento. e fica, passa. Outros têm o talento e também têm oportunidade e também se dedicam para desenvolver o potencial, para aprenderem sobre si mesmos e ali, então, a determinação, a vontade, o amor por aquilo que você faz, te leva mais além, né? Então, eu acho que isso... eu acho que é uma característica comum em todo tipo de esportista, de sucesso. É algo que já tem como natural e é desenvolvido individualmente ou num grupo de pessoas a um nível que se torna especial, né? A experiência que você teve até agora, você sempre acreditou em Deus? Na vitória que você teve no Brasil, no grande momento do Brasil, com a chuva, através dos jornais, eu estava lendo e disse que você comentou o nome de Deus nessa vitória, né? Eu gostaria de saber. Eu acho que todos nós temos fé, existem várias religiões e vários deuses diferentes para cada um. e eu acredito em Deus, tenho fé e eu tenho, assim, acredito muito que existe alguém que controla, entendeu? Que conhece tudo o que acontece no nosso mundo e que controla e está acima do nosso mundo, né? Acima de nós. E existem situações que realmente só a fé podem justificar algumas situações como no Brasil. Esse ano era uma corrida tecnicamente inviável de se ganhar. De repente, assim, do nada veio uma temporal, não era uma chuva, foi um temporal que durou 10, 15 minutos só, que foi o suficiente para criar toda uma situação de modificar todo um panorama. E ali a gente se encontrou em uma posição de poder lutar. Não é que garantiu a vitória, mas de poder lutar, que até então não tinha nem como lutar. E aí você, diante daquela situação, pode encarar e de repente a gente conseguiu vencer. Então, eu acredito, sempre acredito em Deus, eu acho que Ele é aquele que determina, entendeu? A nossa vida, assim, respeito todas as religiões que existem, cada um tem um modo de ter fé, ou de acreditar em Deus, acreditar em Deus diferente. Eu acho que só existe um. No fundo, eu acho que só existe um mesmo, que é aquele que está acima de todos. Mas, ao mesmo tempo, eu respeito a fé individual de cada pessoa. E você, Senna, você que correu por vários anos pela Honda, o que você sente pelo Japão? A impressão? Bom, a primeira vez que eu estive no Japão foi em 78. Eu tinha apenas 18 anos. E foi a minha segunda competição internacional, em toda a minha carreira, no kart. Me lembro que eu estive em Sugo, uma competição de kart. Foi logo após um campeonato mundial. Depois disso, eu vim em 87, no retorno do grande prêmio do Japão, em Suzuka. E, de lá para cá, o que a gente viu também, acho que é uma coisa parecida com o que o Zico descreveu. Assim, um crescimento incrível. De interesse sobre uma nova atividade, praticamente. E o número de fãs que acompanhavam os grandes prêmios de 87, 88, 89 e assim por diante. É um absurdo. É lógico, é um pouco diferente do futebol, porque a gente vem uma vez ao ano, compete aqui uma vez por ano. Ele está aqui jogando constantemente. Mas nessa única experiência anual, o impacto é muito grande. As pessoas demonstram respeito pela gente. Ao mesmo tempo, de grande admiração e grande entusiasmo, elas têm o respeito. Que você não encontra no mundo inteiro. São poucos os lugares que você encontra uma situação como essa. Você tem também todo o interesse, que não vai apenas sobre você no carro ou fora da pista. Ele vai do início ao fim. Explora como um todo o interesse sobre a gente. E, naturalmente, eu competi e trabalhei com a Honda. E pude conviver com os japoneses, então, pouco a pouco. Iniciei esse relacionamento em 85, final de 85. Passamos a trabalhar, propriamente dito, a partir de 87. E foram vários anos de cooperação. Iniciou um trabalho na profissão e se prolongou na amizade. E foi uma experiência única na minha vida, porque foi aqui no Japão que eu venci meu primeiro campeonato mundial de Fórmula 1, em 88, com uma vitória. Depois, aqui, venci outros dois campeonatos. Então, foi no Japão que eu iniciei uma cooperação muito grande na minha carreira com os japoneses, com a Honda. E aprendi, então, sobre o modo japonês de trabalhar, de conviver, de se relacionar. E encontrei uma coisa comum no brasileiro, digamos assim, no Ayrton, no brasileiro, e nos japoneses da Honda, os técnicos, os engenheiros, que é assim, um compromisso com o ideal muito grande. E por trás desse compromisso com o ideal, todo e qualquer esforço necessário para atingir esse ideal é feito. Não existem meio esforço, é tudo. Todo compromisso para chegar naquele ideal. E isso também você não encontra nesse mundo afora. Isso vai da parte técnica, da parte comercial, à parte humana. E por isso eu tenho, assim, um lugar especial reservado no meu coração para o Japão, para os meus fãs, aqui, que são também um número absurdo. Eu acho que junto com o Brasil são as duas torcidas maiores que a gente tem. Basta ver nos grandes prêmios aqui no Japão, que tem de bandeira brasileira e de boné no nacional. E gente uniformizada, de verde e amarelo. Para finalizar, eu gostaria de perguntar um objetivo que você, Zico, Ayrton, Ayrton já foi campeão mundial. Acho que como todo piloto, a vontade de vencer, ganhar uma prova, ser campeão. Você já conseguiu quebrar vários recordes campeão mundial. Qual o seu próximo objetivo dentro da Fórmula 1, em longo termo? Na Fórmula 1, o meu desejo, na verdade, é que eu possa, já a partir do ano que vem, tecnicamente, competir ao menos de igual para igual com qualquer outra equipe, qualquer outro carro. que dentro de uma situação como essa, você então pode lutar com forças iguais. E ali, o desafio é mais concreto. Você pode sonhar com a vitória, de uma forma mais real. Depois, na hora da corrida, num determinado grande prêmio, um outro piloto pode conseguir uma melhor performance e ganhar de você. Mas, eu acho que, pelo menos, você parte para a competição com a possibilidade de competir real para a vitória. Vence algumas, perde outras, campeonatos são 16 provas. E, ao longo desses 16 que nós temos, poder somar pontos e lutar pelo campeonato. Mas, na verdade, é, não só no ano que vem, mas nos próximos anos que ainda tenha de carreira, poder manter um nível de competitividade, no qual eu me sinta feliz comigo mesmo. Que eu tenha, assim, a paz de que eu estou ainda competindo no meu melhor, que é suficiente para competir com o que de melhor existe. E poder, na hora certa, perceber que está na hora de parar, sair. Sair por cima. Ou seja, percebendo, seja quando for isso, que eu estiver perdendo um pouco a motivação, ou que eu já não estou conseguindo manter o mesmo nível, ter a força de poder dizer, ok, chegou a hora de parar, vou mudar de atividade. Que eu acho muito difícil na carreira de qualquer esportista. É uma decisão super dura, porque todos nós amamos o que fazemos. E quando envolve o lado emocional, é muito difícil você tomar uma decisão racional. Mas esse é o meu objetivo, profissionalmente falando. E você, Zico, você participou de três Copas Mundiais pela Seleção Brasileira, foi campeão interclubes pelo Flamengo, o nome que você tem. Qual seria o próximo objetivo do Zico? Olha, eu não sei, sabe? O meu, em questão de objetivo, o meu aqui foi alcançado, que é justamente poder ter chegado num país onde o futebol não existia e hoje encontrar essa realidade. Então, isso foi um desafio muito grande. E eu não tinha planejado nada de que isso viesse a acontecer na minha vida. As coisas comigo sempre vão acontecendo e eu vou levando. O que eu realmente quero hoje em dia é que eu possa, todo esse meu aprendizado, e eu estou fazendo um trabalho lá no Rio, que eu devo inaugurar no final do ano que vem, é fazer um centro esportivo de futebol mesmo, para ensinar futebol para as crianças. e que eu estou também desenvolvendo isso, já com essa minha ligação, com Espanha, com Japão, desculpe, e que eu também possa, pelo aquilo que eu consegui, quem sabe, fazer isso através da Itália também, quer dizer, um intercâmbio. Quer dizer, levar todo o meu aprendizado no futebol através das crianças, né? Quer dizer, então, isso é o meu objetivo final, sabe? de poder passar tudo, ter esse centro, continuar dando aquilo que o Ayrton falou, mostrando a motivação, né? Que as crianças tenham motivação, tenham oportunidade, quer dizer, que elas possam sentir, por exemplo, as do Brasil, pô, eu vou, tem lá uma escolinha, quem sabe eu abrindo o meu centro de futebol, outros jogadores que venham possam abrir também, que o futebol continue sempre tendo essa chama, né? Dessa paixão, quer dizer, possa acontecer isso aqui no Japão também, né? Que eu, como jogador, eu digo, eu parei em fevereiro de 90 no Maracanã, em termos profissionais com o Flamengo. Ali eu encerrei realmente a minha carreira de jogador profissional. O Japão foi uma situação totalmente diferente, entende? Então, eu nunca até me considerei aqui um jogador profissional jogando no Japão. Eu sempre me considerei uma pessoa que eu vim para fazer um outro tipo de trabalho. jogando, tudo bem, me diverte, eu tenho amor, tenho satisfação, jogo, posso render alguma coisa, mostrar. Mas ali, o fato de eu estar jogando já é estar fazendo isso com eles, estar mostrando, sabe? Você na prática está podendo também dar teus ensinamentos. Então, é mais em função disso. Mas eu nunca me considerei aqui um jogador profissional, como eu me considerava há 4, 5 anos atrás, né? Porque eu sabia das minhas limitações em termos do meu problema físico que eu tinha, e o que me levou a parar de jogar futebol lá. Então, o meu objetivo final é isso, é poder, acho que, devolver tudo aquilo que eu recebi. Acho que o tempo já se acabou, não queria agradecer. Esta é sua vida. O prazer foi uma honra. O prazer é muito grande, uma honra. É, muito prazer. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.